Fala galera, aqui quem fala é o Manzato e hoje eu trago pra vocês um vídeo tanto quanto diferente Um vídeo tutorial que eu vou mostrar pra vocês como ativar e utilizar a nova tecnologia da NVIDIA Que é o DRS ou DSR, eu não lembro, porque foda-se Mas... Se você tem uma NVIDIA da série 400, 500, 600, 700 ou 900 Você pode usar aí este recurso Bom, esse recurso saiu com um driver Esse driver aqui, ó 344.48 Então se você não tiver ele, não vai ser possível usar E o que é essa tecnologia que você ainda não explicou? Bom, essa tecnologia basicamente é... Ela pega a resolução do seu monitor E aumenta a resolução até um determinado ponto Só que ela joga pra resolução natural do seu monitor Não sei se deu pra entender muito bem, mas... Eu vou explicar no decorrer do vídeo Beleza Você já tem essa versão do driver Ah, então o que eu faço? Você vem aqui Na área de trabalho mesmo Clica aqui com o direito E vai em painel de controle da NVIDIA Vai abrir lá Aí... Legal, filha da puta, passa com o carro Obrigado Dois beijos Bom, então você vai estar aqui Gerenciar as configurações em 3D Beleza O que eu faço agora? Você vem aqui, ó DRS Não, DSR Não sabe nem ler esse cara aí Que tá fazendo tutorial Beleza Você vem aqui E... Dá um clique Vamos abrir essas todas as opções Você marca elas Todas Ou só a que você quiser Mas eu recomendo você marcar todas pra testar Então aqui tem 1x20x Resolução nativa Isso quer dizer que é uma... É... Uma vez e 20% É... Uma vez e 20% A mais de resolução Que eu tenho no meu monitor E vai ter 4x a resolução nativa E você dá um ok Vai aparecer aqui no canto Aqui embaixo Aplicar Você aplica Beleza Vai lá no jogo E... E configura a resolução E... E... Quem não tem Gaguejei tudo agora Mas foda-se E quem não tem Bom Você pode ir no site É... É... Procurando no Google NVIDIA Drivers Aí você vem no primeiro link E vai aparecer essa janela Como eu tenho aqui Uma GTX 650 Ele já puxou aqui Porque ele já... Tá ligado Tá ligado nos Paranauê Mas beleza É... Mas ó Se você Tiver outra Você clica aqui Série do produto Vai tá 900 séries Que... É só 980 e 960 Por enquanto Depende da data Que você estiver assistindo Esse vídeo Bom... Bom... Mas eu vou na minha Aqui Windows 7 Aqui você escolhe O seu sistema operacional Idioma português Brasil E procurar Ó... Versão 344.48 Html... Whql Você dá baixar Aceitar e baixar Aqui de novo E ele vai baixar Aqui embaixo Eu vou cancelar Porque eu já tenho instalado Ou então Se você já tem O... NVIDIA experience Você pode abrir Ele aqui no driver Vai aparecer aqui Você procurar O driver E... Aí você baixa Instala Instalou Beleza Se você tiver Windows 7 É recomendado você É... Dois beijos Então galera Estamos aqui No jogo Esse jogo aí Qual é? É um jogo Todo mundo joga Né? Ou não? Então Estamos aqui No Left 4 Dead E... Pra explicar melhor Como esse recurso Funciona Porque ele foi O único jogo Até então Que eu testei Que funcionou Na resolução máxima Que o recurso dá É... Aqui ó Ele tem 1280x720 Vai até aqui 1600x720 Nativo Que é a resolução Nativa do meu monitor Se você tem um Full HD aí A opção Te dá Até um 4K De... De resolução Que seria Eu não lembro agora Quantas linhas Me desculpem Mas é isso aí E... Tá Mas pra que serve isso? Qual que é a vantagem De eu ter isso? Bom Eu vou iniciar aqui Uma campanha solo Mesmo Aqui Iniciar a partida E quando tiver no gameplay Eu volto Já morto Ok Então A gente tá aqui Notem Não Deixa eu pegar Essa pistola Bom Notem que A imagem Tá normal Aparentemente normal Mas Essa tecnologia É muito boa Pra quando você Você precisa De que o O O Serrilhado do jogo Fique Baixo Tem alguns jogos Que mesmo você colocando Bastante Anti-aliasing Não fica tão bom E esse jogo aqui Esse jogo não Aliás Essa tecnologia Permite que você Aumente a resolução Do jogo E ponha A resolução Nativa Do seu monitor Que eu já expliquei isso Ó Tem um Spirer ali Vamos matar ela Ah Roubaram meu kill Beleza E E aí ele Tira totalmente O serrilhado Tanto que Tá Tá muito Bonito Muito mais Definido E E aqui Praticamente Tá Tá No mínimo O jogo Não Totalmente No mínimo Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês As configurações Ó Configurações avançadas Aqui 3200 por 1800 Ó Modo Antisserrilhado Nenhum Tem aqui MSA2X4 Todos os Os Antisserrilhados Também Filtragem de textura Não usei nenhum É Detalhe de sombra No baixo Detalhe de efeito No baixo Ó No baixo Isso aqui Eu não tirei Porque Sei lá O que essa porra faz Mas tem a ver com memória Memória RAM Né E Tá sim Tá feio Eu Pelo menos Não acho Que esteja Então Quando dizem Pra você Ah É Jogar Em Full HD É É Muito melhor No low Do que jogar Em Do que jogar Em Sei lá 1280 780 Por 768 Ou Sei lá Qualquer outra Resolução Mais baixa No No ultra Por exemplo É É Se confirma Porque Fica com muito mais definição Muito mais linhas De definição É Do que jogar Em uma resolução Menor Então Sim Claro Eu falei aqui Ah Essa Esse é o único jogo Que roda Nessa resolução Na resolução Máxima Né Mas É porque A minha placa É bem de entrada Mesmo É uma 650 Se você tiver aí Acho que Qualquer outra Placa Da Das séries Posteriores Vai Vai rodar De boa Sem nenhum Lag Aparente Eu acho Sei lá Também aí Se alguém tiver Tiver aí Como se expressar No No Nos comentários Aí eu fico Agradecido Bom Vocês viram aí Eu vi também Percebi que A textura do Ai O Jockey me pegou A textura do fogo Quando ele apareceu Ficou bem Esquisita Mas Isso É porque A A tecnologia Ainda Ainda não tem Os jogos Que Que são Configurados Para ela Para ela Aqui A gente Está Forçando A resolução Não é que O jogo Tenha Essa opção De fábrica Olha 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 Seu paro Aqui Você vai Me matar Não Rapaz Bom Então é isso Galera Até o próximo Vídeo Se você gostou Te ajudou Dá um like Se inscreve No canal E deixem suas dúvidas Nos comentários É isso Até o próximo Vídeo E fui